E aí galera, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Rodrigo Vaz falando diretamente do canal Authentitec, hoje vamos a mais um unboxing, mais do que aguardado, esse produto aí que está dentro dessa embalagem foi comprado no dia 22 de maio de 2017, paguei por ele R$ 1.887,12, mais taxas de envio, mais seguro, R$ 1.900 e uns quebrados, agora eu não vou me lembrar, e paguei aí como vocês podem ver aqui, nosso amigo Fernandão, vamos dar um foco, está aí, sempre ele, R$ 197,03, mais os 12 dos correios, R$ 209,00, está aqui o produto, bom, ontem o unboxing que eu fiz do Redmi 4X, até falei da embalagem, que ele veio mal embalado, pouco, pouco protegido, mas também não reclamei porque foi uma cortesia da Gearbest, agora esse aqui, por esse valor, com essa embalagem, sem proteção nenhuma, está vacilando em Gearbest, está vacilando, gosto muito de vocês, os produtos são top, os preços são top, mas a embalagem, está deixando a desejar aí, hein, vamos abrir mais os olhos aí com isso, já temos aqui um adaptador de tomada, e aqui, está o bicho, Xiaomi Mi Mix, versão Ultimate, 256 GB, está aí, 6 GB RAM, com 256 de memória interna, bom, dá para ver já aqui que está uns amassadinhos, os correios, né, eu fico imaginando dentro dessa embalagem, sem proteção nenhuma, os correios, como é que não jogam isso de um lado para o outro, o que que não sofreu essa caixa na viagem, né, vamos abrir aqui, com cuidado para não danificar a caixa, vamos lá, então, como eu falei para vocês, a compra foi feita no dia 22 de maio, hoje, dia 21 de junho, exatos 30 dias, ok, 30 dias, e veio via Singapore Post, que a galera tem reclamado aí, ah, mas não vem rápido, está demorando, o Redmi 4X ontem também foi Singapore Post, menos de 30 dias, então, galera, isso é muito relativo, né, esse lance do frete aí da empresa que vai fazer o transporte, está aí a caixinha aqui, luxo, luxo puro, tanto Suíça, Holanda, Malásia, Singapura, China, isso aí vai depender muito da sua sorte, somente isso, não tem outra explicação, que todas elas aí tem entregas que chegam rápidas, outras que demoram mais, mas enfim, essas duas aí da Singapore Post, vocês viram que veio, veio, veio bem rápido, né, vamos lá, aqui, a abertura da caixa, vamos lá, está aí o monstro, hein, aparelho lindo, hein, cara, vamos tirar ele aqui, está bem preso, essa disquetinha aqui, vamos ver aqui, deixa eu tirar ele, e eu já falo das, está aqui, das configurações dele, show, deixa eu botar ele de lado aqui, vamos ver o que que vem na caixa, essa versão aí, tá, gente, é a versão top, 6GB RAM com 256, a capinha de couro, bonita, a proteção aqui em cor vim, interna, aqui nós temos, o cabo USB, tipo C, ok, deixa eu botar de lado aqui, e aqui do outro lado, nós temos o carregador, a fonte, aqui, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu dar o foco, Quick Charge 3.0, tá, carregamento rápido também, vamos botar de lado, o que mais temos aqui, manual, ok, e a chavinha, aqui atrás, perfeito, vamos botar de lado aqui também, temos mais alguma coisa aqui na caixa, acho que não, não, isso aqui é só, acabamento mesmo, tá aí a caixa bonita, luxo puro, maravilha, vamos botá-la de lado aqui também, e vamos ligar o aparelho, lindo, hein, cara, aqui a traseira dele, vamos retirar aqui, bom, espetáculo, hein, cara, olha que traseira bonita, aqui na frente, e aqui na frente, vamos tirar também, vamos ligar o aparelho, e vamos começar a falar, de configurações, bom, vamos lá galera, antes de mais nada, a dúvida maior das pessoas, é sobre a tela, a tela é muito grande, realmente, realmente, ele é um pouco grande, tá, a tela dele de 6.1 polegadas, que a área útil dele, na verdade, pega daqui, dessa pontinha aqui, até aqui em cima, ok, 6.1, deixa eu pegar, para vocês terem uma ideia, aqui ó, o Huawei P10 Plus, deixa eu botar a capa nele, né, que tem essa traseira de cerâmica aqui, já, já, tá aí, o MiUI 8, maravilha, para vocês verem aí, a diferença de tamanhos, ó, estou colocando aqui, um do lado do outro, diferença mínima aqui, de altura, e aqui, vou botar também aqui, ó, a diferença, mínima também, tá vendo, de largura, podem ver aí, direitinho, dá para ver, né, então, assim, ó, esse aqui é um, o Huawei P10 Plus, a tela dele é de 5 polegadas e meia, a diferença é quase nenhuma, vamos ver aqui, se a MIUI dele já, já é a, a global, ou, é uma custom, ou é uma, uma shop rom, vamos ver aqui, estou procurando português, é Brasil, tá aí Brasil, essa tela dele é muito linda, cara, que tela bonita, tecla do Google, parece, parece ser, a ROM global, estável, tá parecendo ser, deixa eu digitar aqui a senha, a gente já vai verificar aqui, vamos lá, está conectando, vamos lá, está sem cartão sim, pular essa etapa, aceitar, não, vamos pular, depois eu configuro aqui, vamos esperar ele iniciar aqui, né, bom galera, eu falei para vocês aí, pular configuração, pular também digital, vamos pular tudo aqui, ok, sim, padrão, olha aí os temas já, vamos pegar esse aqui, bonito né, não, peraí, como é que volta aqui, concluiu, se não foi, vamos deixar nessa mesma, eu falei para vocês, a tela de 6.1, não, a tela é 6.4, tá, que pega aqui, área útil da tela, 6.4 polegadas, ok, aqui do Home Plus, ó, volto a mostrar para vocês, é de 5 polegadas e meia, olha aí, a diferença não é tão grande, ok, vou deixar de lado aqui, o, o corpo dele todo, do aparelho todo, full, é de cerâmica, ok, aqui atrás, temos o leitor, de digitais, câmera, e o flash, aqui no cantinho, as bordas, tanto do leitor, quanto da câmera, são de ouro, 18K, deixa eu mostrar aqui, deixa eu dar um foco aqui, aí ó, ouro, 18K, ok, câmeras, câmera traseira, já iniciou aqui, a câmera traseira dele, é de 16 megapixels, e a câmera frontal, de 5 megapixels, a câmera frontal dele, é aqui embaixo, aqui ó, ver se dá para, deu para ver aí, né, 5 megapixels, ele tem um processador, Snapdragon 821, 6 giga RAM, 256 de memória interna, bateria, outro, outro destaque também do aparelho, 4400 miliamperes hora, né, com a função aí, quick charge, que é carregamento rápido, vamos falar das medidas dele aqui, então ele tem 15.8, ok, 15.8 de altura, 8.19 centímetros de largura, e 0,79 centímetros de profundidade, beleza, ele pesa 209 gramas, não é muito leve, mas também não é muito pesado, e vou ser sincero para vocês, apesar da diferença de tamanho dele, não ser muita, na pegada, ele fica grande realmente, você precisa segurar ele com as duas mãos, para ter aí uma segurança maior, para não deixar ele cair aí, para você poder digitar, você vai precisar realmente das duas mãos, tá, já falei para vocês, que é o Snapdragon 821, ele é quad core, cada clock trabalhando aí, a 2.35 gigahertz, e ele tem uma GPU da Adreno 530, top também, vamos verificar aqui a MIUI, que veio nele, já está em português, tudo certinho, tá, aqui ó, MIUI Global 8.2 estável, 8.2.1.0, deixa eu verificar com a que eu anotei aqui, 8.2.5.0, é a mais atual, vamos verificar aqui, atualizações, vamos clicar aqui, e já vai buscar, 8.2.2.5.0, MAHMIDL, estável 1.5, já é realmente, a ROM global, estável, da MIUI 8, Android 7.0, cadê aqui, para mostrar para vocês, 6 giga RAM, 4 core, versão do Android, não, aqui está versão do Android 6, Android Marshmallow, quando ele atualizar, então, a MIUI 8, já vai aí, para o, Android 7, Android 7, Nougat, ok? É isso, eu acho que é isso, posso estar falando bobagem aqui, agora, me corrijam depois, por favor, mas cara, realmente, esse aparelho aqui, ele veio para revolucionar, esse, essa tela dele, sem bordas, praticamente, a, a, a taxa dele, de ocupação da tela, em relação ao aparelho, é de 91, e uns quebrados, 91% e uns quebrados, é a tela praticamente toda, o designer aí, que desenvolveu, né, esse, esse conceito, o nome dele é Philip Stark, é o cara aí, o designer lá, da, da Xiaomi, ele inclusive, que está desenvolvendo, o Mi Mix 2, que deve lançar também, em breve, então, aqui temos, né, o botão de Power, volume, mais, menos, câmera, sensor, flash, aqui embaixo, a saída de som, carregador, e transferência de dados, USB tipo C, aqui do outro lado, nada, e aqui em cima, os sensores, e a entrada, para fone de ouvido, a entrada é de 3,5, realmente, primeiras impressões, o aparelho é lindo, 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 cara, muito lindo, a tela dele, é maravilhosa, deixa eu ver aqui, o brilho, olha lá, o brilho dela, nem está lá, essas coisas, vamos botar no máximo aqui, botei no máximo, olha aí, tela linda, cara, muito show, aparelho, muito show, bom, vamos ter brincadeira aí, durante um bom tempo, esse lance também, me impressiona muito, a saída de som, quando você está, realizando uma chamada, que você põe no ouvido, o som ele é emitido, através de vibrações, por baixo da tela, isso também é fantástico, essa tecnologia dele, é fantástica, então galera, é isso, vamos brincar, bastante aí, lembrando, lembrando, para quem ainda não é, inscrito no canal, corre lá, se inscreve, marca o sininho, para receber notificações, deixa aquele like, no vídeo, se você ainda não participa, do nosso grupo, do Facebook, grupo tops da China, em parceria com o Vander, vou deixar o link, para vocês aí, para vocês se inscreverem lá, para vocês entrarem no grupo, vou deixar o link também, do meu grupo, de cupons e promoções, do Telegram, que eu divulgo todos os dias, promoções, descontos, cupons, vou deixar também, para vocês, o link da rifa, que a gente lançou hoje, do Xiaomi Mi 6, da versão de 64 giga, lançamos hoje, tá, são 150 números, a 20 reais, então, corre, que essa vai acabar rápido, o aparelho, já está em mãos, inclusive, o Vander, mandou para mim, hoje, para eu fazer um teste, comparativo de câmeras, entre o Huawei P10, o Xiaomi Mi Mix, o Huawei Mate 9, que ele está mandando, para mim, junto, com o Xiaomi Mi 6, então, eu vou fazer um vídeo, depois, vocês vão acompanhar aí, comparativo desses, quatro aparelhos, de câmera, velocidade, tudo, vou fazer um, completar isso aí, para vocês, tá, espero que tenham gostado, vou deixar tudo, na descrição, aí, para vocês, qualquer dúvida, questão, de câmera, seja, de processador, seja, do aparelho, resolução, manda aí, de ROM, manda aí a sua pergunta, que na medida do possível, a gente vai responder a todos aí, beleza? Muito obrigado, estou muito feliz, com a minha nova aquisição, vamos curtir aí o aparelho, um abraço, fiquem com Deus, e até a próxima, valeu!